Salve, salve rapaziada que assiste o canal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Meu nome é Rodrigo Ramos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte rapaziada, só vai fortalecer o canal se inscrevendo, deixando o like, só quem tá segurando o celular, só com a mão. Ah moleque, então já deixa o like, já se inscreve e fortalece em nós, porque deixando o like você ajuda o canal a crescer, o YouTube reconhece que os vídeos são bons e você ajuda a recomendar mais. Então é isso aí rapaziada, antes de tudo eu tenho um aviso pra vocês aqui, se você gosta de som, de carro rebaixado, suspensão, aquelas mulheres dançando em cima dos carros, aquela bagaceira, mano é o seguinte, cola aqui nesse Instagram aqui, arroba tropa dos baixos, é uma página da minha criação aí, já tem mil e poucas pessoas aí seguindo a página, curtindo os vídeos que eu coloco, as imagens, então cola lá rapaziada, se você tem um carro aí bacana, aí que dá pra expor, um carro com som, rebaixado, mano, manda no direct, a gente posta foto lá, já fortalece demais. É o seguinte rapaziada, o vídeo de hoje é falando sobre, deu ruim na 0500, deu ruim pra mim, o evento foi top, eu que vacilei, correu uns atrasos aí na minha vida, tive que montar uns brinquedos, quem não sabe, eu trabalho com aluguel de piscina de bolinha, pula, pula, eu me enrolei, mano, cheguei atrasado e fiquei muito chateado, então eu consegui fazer poucas imagens, se você quiser, curte aí o vídeo, no vídeo aí, no decorrer do vídeo eu tenho explicando, vocês vão ver minha cara de chateado, mas é isso aí rapaziada, eu sei que isso é tudo a parte de uma história, isso acontece, espero que não aconteça mais, sempre que eu tiver um tempo livre e que puder estar em um evento pra filmar e botar aqui no canal pra vocês, eu vou sempre botar, tá beleza? Então é isso aí rapaziada, fica com o vídeo, porque mano, vocês vão ver minha cara aí, então vamos lá pro vídeo, e véi, fortalece aí no like, se inscreve se não for inscrito, que é nóis, viu? Tamo junto rapaziada, e tchau! E aí rapaziada? Pô, tô chateadão mano, cheguei aqui no final do evento, galera já foi tudo embora, não tem carro nenhum mano, tava tudo indo embora já, mas as anúncias que eu peguei eu vou soltar pra vocês aí, mas pô, tô chateadão velho, pô, aconteceu tanto de coisa pra mim poder não vir, cheguei aqui, o evento tinha acabado, fiquei sabendo que ia ter as 8 horas, só que eu cheguei 6, já não tinha mais nada, então, fico com as cenas aí que eu fiz, espero que vocês gostem, e aquele abraço! E aí 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 Pois é, gente Acabei de sair Não deu bom pra mim Enrolei demais, mano, enrolei demais O evento começou 2 horas e Deve ter truvado, e eu nem vi, velho, nem vi Eu cheguei, a galera já tava indo embora, fazendo essas imagens aí que vocês viram Tô chateado Tô chateado, ó Na próxima vez eu chego cedo Pra mostrar pra vocês aqui, infelizmente não deu Eu tô chateado é o mesmo, até falei pra um colega meu agora no WhatsApp Falei, caraca, eu imaginei que ia fazer um vídeozão top Só nave top Deu ruim Mas é assim mesmo, né Uma hora, uma hora a gente Consegue fazer um vídeo bacana pra vocês aí E eu tô chateado, ó Caramba, deu ruim Valeu, rapaziada, tamo junto Próxima vez eu gravo um vídeo bacana pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse Né, que eu me dei mal, mas tá bom Então, é nóis Até o próximo vídeo E aquele abraço